O que eu gosto muito é o Jabaquara, porque quando eu venho de Santos, geralmente eu venho de ônibus, eu não dirijo em São Paulo, e o ônibus sempre me deixa no Jabaquara. Então é o lugar onde eu, quando eu venho para Santos, de onde eu chego, e quando eu vou embora para Santos, é o lugar de onde eu parto. Então, como eu disse, minha relação com São Paulo é muito transitória, é uma relação de passagem, eu fico, passo, e o Jabaquara, acho que simboliza isso para mim, chegar aqui, quando eu estou chegando em São Paulo, que eu já começo a reconhecer os prédios, já começo a reconhecer as casas, já sei que eu estou no Jabaquara. E ali é uma região onde eu fico muitas vezes, porque eu fico esperando às vezes o ônibus muito tempo, e aí eu vou comer em uma padaria do lado, que eu já conheço a vendedora, que já me chama pelo nome, e aí eu vou na barraquinha, que vende cachorro-quente, onde eu já conheço a vendedora. É um espaço que eu fico muito, é um espaço que me recebe em São Paulo quando eu chego, e depois quando eu parto é o espaço de onde eu volto para a minha casa. Então eu tenho uma relação afetiva ali muito grande, por conta dessas passagens que eu faço ali, quase semanais e às vezes quase diárias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.